Salve meus queridos Zez, tudo beleza com vocês? É o nóis aqui de novo, para quê? Para mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zez E vamos direto logo ao que interessa, já pedindo pra vocês se inscreverem Deixar o like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo Vem fazer parte aqui da vila, tamo rumo aos 100 mil inscritos E eu conto com a ajuda de vocês Te acho mano, por que que eu já fiz isso? Porque hoje, nesse momento, hoje né, já teve um vídeo antes Esse aqui é o segundo, ou é o terceiro? Agora também não sei a ordem Mas vamos de Ygris Ygris postou mais um vídeo E quando eu vi de quem era, falei Ah, mas agora que eu faço um 2 em 1, ó Delicinha Vamos começar com aqui, ó, sol da manhã Yurichi, Kimetsu no Yaiba, Ygris E logo depois, vamos com Nath Nath SC, a nova integrante aí do mini grupo Pô, vindo com Rengoku Deixe queimar Rengoku Não, não queime o Rengoku Pera, é deixe queimar Rengoku Entendeu? Põe uma vírgula ali Kimetsu no Yaiba, Nath Antes de dar play, já quero falar que eu achei muito foda O Ygris ter pegado outro personagem de outra obra Porque ele tava pegando ali o One Piece Tal, agora Vamos pra Kimetsu no Yaiba Logo o Yorichi já é um personagem que é um pouco mais avançado Mas tá começando a aparecer agora nessa terceira temporada, né A ideia dele, a sombra dele ali Quase como um stand ali do Tanjiro Vamos ver como é que ficou A edição do Ygris Foi uma das primeiras ali que eu olhei e falei Mano, isso aqui é inédito pra mim Aí teve algo parecido ali na música do Marquinhos Algo parecido não Algo ali, animação De um ambiente colorido Naquela música ali dos vilões Eu não sei como é que vai ser aqui Mas o Ygris já me surpreendeu E eu falei O que o Ygris lançar eu tô vendo, irmão Então vamos pra cima Sol da Manhã Iorichi Kimetsu no Yaiba 1, 2, 3 Vai Voz letra Ygris Instrumental Da E.D. A sorte não sorriu pra nós, irmão Gêmeos no fim Era sinônimo de azar Você queria tanto a espada Eu só queria com você brincar Irônico eu ser o sol Sendo o que eu mais via brilhar Era você Olha a voz desse homem, né Não quero te apagar Nem seu futuro alterá Sem ela Não tem por que ficar Junto a te viver Não entendo por que Cheguei tarde Os proteger Não foi capaz Esse mundo é tão belo Então por que esses seres o profanam Quem me diga quem Foi capaz Quem me diga quem Foi capaz De tirar tudo que eu tinha Meu irmão Se eu te falar Que eu me arrependo Pra caralho Eu tô esperando Ó Cabelinho O amor de rádico O brilho legítimo Do sol Aquele que brilha Em prol Do sol Da manhã Por que tantas vidas Inspirada Inspirada Não teve o que Disso eu sei Qual marca viverei Com a lembrança De um passado Que eu nunca esquecerei Porque se entregou Profano Largou o seu lado humano Abandonou os seus sonhos Tudo pra se tornar um demônio Sentimentos, amor Troquei por poder Tudo isso para ganhar de você Que triste a sua vida, irmão Não parto triste em saber Me te caço Não está mais aqui Veja O sol brilhar Claro, teve alguma participação ali? Eu acho Que esse Paul Wiggins Cantando também Fula de pariu Ó A quebra do Instrumental, irmão Do sol Do sol Do sol Da manhã Eu me sinto filho do sol Ei, Rodrigozinho Ditando regra dessa porra, mano Eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que fazer isso Ô, Igris Essa aqui eu aplaudo em pé, irmão Pô Não Ninguém vê minha cabeça Eu sou a senhorita belo Das meninas super poderosas Só vou estar aqui Ah Muito pica Uh O Igris Ele está nesse momento com 11 mil inscritos E quando aparece um canal pequeno E a gente ouve e tal E eu fico pensando Mano, por que esse canal Não está já com não sei quantos mil seguidor Ou a música exploda Fure essa bolha Que é muito foda Ele tem todas as características Que quando eu escuto Alguma música em específico De algum canal um pouco menor e tal Eu vou lá e tento dar uma dica Porque é o que a gente escuta Dos canais maiores Que estão explodindo e tal A forma que vem o instrumental Que é você entender realmente O que a pessoa está cantando Porra O Igris já vem Uaaah E não Mano, que voz do caraca E vai Escuta a minha voz Aê seus merda Uh Tá ligado mano Muito foda A quebra de expectativa no instrumental A transformação do som Isso Mano, dá um clique Pra qualquer um decorar Aprender Marcar Lembrar quem é a pessoa Não Não é uma música Que fica aqui ó Linear E vai, 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 vai Não Teve o começo Que foi uma introdução Entrou o refrão Quebrando tudo Aquele início E Mano, me arrepiou pra caramba Aí Quando volta O que era a introdução Ali de novo Não Já entra com um pedaço Ali do Do que foi o refrão Só que mais baixo E vai criando o clima Cara Isso Isso Realmente eu falo É talento puro irmão É puro talento Não tem explicação Cara Igris É daqui mano É onze mil E eu não sei porque Que você não tem mais de cem mil ainda Vamos agora com ela Mananate Deixe queimar Rengoku Kimetsu no Yaiba Um, dois, três Vai Já tá ativado Mananate Simbora Traz o fogo de Rengoku pra nós mano Minha mãe sempre disse que eu sou especial Independente do que for pra eu não me render ao mal Se eu sou forte é apenas pros mais fracos proteger Esse é o motivo de eu nascer Com tanto poder Quando ela nos deixou eu rir Seu brilho se apagar sem ti O mundo ficando cinza junto a sua visão Pra resistir a isso incendei o meu coração Esse apoio do meu pai eu sigo em ti Eu não sei se vai trocar o beat Não acredito que é capaz se não desistir Mas o que eu falei ó Vamos ver Que eu vou estar presente Pra impedir que você sinta o mesmo que eu sentir Deixa queimar Eu sou a chama que Não se apagará Aqui inflama pra proteger Os que precisam de mim E é por isso que eu nunca irei me render Por eles permaneço até o fim Boa Manda dupla uma investigação Desaparecimento sem solução Dentro da estação eu posso sentir O cheiro muito forte de violir E vejo que tudo parece diferente Sei bem Essa ilusão não é presente Vou achar A saída e nos salvar Monique manipulou Tudo vou encontrar Eu não vou deixar Mas tem ninguém aqui morrer Se torna o final Não, 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 não Desperdício de poder De renda longa escureira Serei a luz que irá cair Opa Conhece essa casa Se não posso te dar Eu virei te segurar Até que chega amanhecer Eu não vou deixar Me soltar Eu venho e não há mais o que fazer Fico feliz em partir Cumprindo o meu dever Deixar queimar E a sua chama aqui Não se apagará Aqui inflama pra proteger Os que precisam de mim E é por isso que eu nunca irei me render Por eles permaneço até o fim Mãe Eu fiz o certo até aqui Fez, irmão Fez, Grengoku Você fez, cara Você tá no anime até hoje Você esperava de mim Caraca, o Anath, mano Vamos lá, ó Primeiramente A Mandis fazendo ali Uma participação com a casa Ficou muito foda Porque ela já tem uma voz muito única Muito determinante Que é da Mandis E quando entrou ali Fazendo o contraste Caraca, ficou muito bom Segundo Tudo que eu falei lá Do som do Ygris Pronto, tá aqui Tá ligado? É isso que faz realmente Você escutar uma música E marcar Você ter a música Mais na cabeça Você entender A voz ficou bem limpa A Nath canta pra caramba A edição Bem Não é aquela edição De mangá Toda Toda mais estilosa Tal Mas o que ela usou aqui Dos cortes do anime Ficou muito bom E junto com isso O beat ali se transformando Começando de uma forma, né O instrumental Indo pro refrão Mudando Mananate Sensacional Parabéns de verdade Você trouxe o fogo de Rengoku De volta De uma maneira esplendorosa Essa acho que é a palavra maneira E falando aqui só rapidinho Do Rengoku Ele tá até hoje aí Tá? Até hoje E vai tá muito mais Não tem um Hashira Que não foi cutucado Pelo menininho aqui dos fogos Tá bom? O molequinho lá não morreu Por culpa de quem? Por culpa dele Tem lá que a empunhadura dele Tava lá O Tanjiro ficou pica E o Suki ficou pica Todo mundo ficou pica Por culpa de quem? Por culpa dele Porque ele morreu lá Mostrando pra todo mundo Que tem que ser foda E tem que lutar Por direitos E é nóis E a Mitsuri E a Mitsuri também A Mitsuri É por causa do Rengoku Esse homem Merece músicas De todos os canais Tá bom? É incrível Muito obrigado pela presença De todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou! Veja O Sol Brilha Brilha O Sol Com todo o seu resplêndo Tornar A dor De Rádico O Filho Legítimo Do Sol Aquele Tornar Do Sol